Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. O Pelotão Ambiental de Kamakua realizou na tarde da quinta-feira, 1º de março, a captura de um filhote de bugio em Dom Feliciano. O animal encontrado ferido foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama, em Porto Alegre, para tratamento. A patria alerta que os macacos não transmitem o vírus da febre amarela. Ao contraírem o vírus por mosquitos do gênero hemagogo, eles servem de alerta para o surgimento da doença no local. A ação ocorreu após uma solicitação de um morador do município.